Babi, eu quero uma pistola com silêncio, Arthur. Ah, tá bom. Se estiver em promoção. Pra ser um bom espião, é preciso agir naturalmente sem chamar a atenção. Temos que fazer de tudo pra parecer uma família comum. Babi, me calma! Arun, chama a atenção! Calma, calma! O senhor precisa segurar a mão dela, pronto.